Boa tarde, no espaço livre de hoje da Rádio Difusora Ouro Fino FM 94.1, o nosso entrevistado é o presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e Contas, professor e jornalista Florian Augusto Coutinho Madruga, que visita a cidade de Ouro Fino para manter contato com a Escola do Legislativo da Câmara Municipal. Florian tem 72 anos, é dono de um currículo invejável na área educacional, em jornais como Colunista, ocupou também cargos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Professor Florian, bem-vindo à Rádio Difusora FM 94.1. Desde 2003, o senhor está à frente da Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e a gente quer saber qual é o papel dessa associação. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Difusora 94.1. É uma satisfação muito grande retornar aqui a Ouro Fino, essa cidade que me encantou desde a primeira vez que eu estive aqui na instalação da Escola do Legislativo da Câmara Municipal aqui de Ouro Fino. Você me pergunta sobre a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, qual o papel dessa associação, que nós chamamos de ABEL. Essa associação foi criada em 2003, quando começou o movimento no Brasil de criação de escolas do Legislativo. O que são escolas do Legislativo é bom para o ouvinte da Difusora ter conhecimento do que é uma escola do Legislativo. Na realidade, nós temos um dispositivo na Constituição Federal, precisamente no parágrafo segundo do artigo 39 da Constituição, que diz que a União e os Estados criarão escolas de citação dos servidores da administração pública, que seja municipal, estadual. Então, inicialmente, começou-se esse movimento através da Constituição Federal, uma emenda constitucional que foi colocada em 1998 para a criação dessas escolas. Mas antes dessa emenda ser aprovada, nós já tínhamos a primeira escola do Legislativo criada no Brasil. E sabe onde foi? Em Minas Gerais. A primeira escola do Legislativo criada no Brasil foi na Assembleia Legislativa de Minas e o ano que vem, em 2022, ela completa 30 anos de existência. Bom, então, voltando, por que existem escolas do Legislativo? Por que? Essas escolas, segundo a Constituição Federal, elas existem para capacitar os servidores do poder legislativo, quer sejam em câmaras municipais, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, Senado e Câmara dos Deputados, e nos tribunais de contas, quer sejam os tribunais de contas da União, dos Estados e tribunais de contas municipais. Então, a finalidade principal dessa escola do Legislativo é capacitar os servidores para que eles possam estar bem preparados, não só para atender o gabinete dos parlamentares, mas principalmente para eles atenderem bem as demandas dos cidadãos que procuram as casas legislativas para resolver os seus problemas. A gente ouviu falar muito a respeito de se realizar reforma administrativa. Muitas vezes dizem que a máquina pública funciona mal, mas muitas vezes também não se dá para os profissionais que atuam o respaldo à orientação técnica para que possam também render aquilo que seja contento da sociedade também. Olha, veja bem, eu gosto de fazer uma ressalva quando fala assim, o servidor público não trabalha, o servidor público é acomodado, não é. Nós estamos vendo agora o resultado da campanha da vacina. Quem está vacinando o cidadão não são os servidores públicos da área de saúde? Estão se dedicando. Os médicos que estão nas UTI dos hospitais sem descansar, permanentemente, atendendo as pessoas acometidas pela Covid. Então, o servidor público não é essa figura que querem dizer do sujeito acomodado, que presta mau serviço aos cidadãos, à comunidade. Os professores das redes públicas são servidores públicos, professores do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior. Enfim, cada servidor público em sua área de atuação, ele existe para prestar bons serviços à população. Agora, você disse uma coisa certíssima, esse servidor tem que estar preparado e tem que estar capacitado. Para isso, a Constituição Federal determinou a criação dessas escolas para atender bem as demandas da população. O senhor falou agora há pouco a respeito dos professores e os professores, de uma forma geral, vivem um momento difícil nessa pandemia, que é o ensino remoto, o ensino à distância. Existe também a necessidade de estruturar, de dar condições para que o professor possa usar essas ferramentas. Eu diria até que a maioria não tem conhecimento, porque antes ninguém usava o ensino remoto. O ensino sempre foi presencial, né? Então, de repente, você viu, diante de uma pandemia, que isolou todo mundo, que tirou todo mundo da sala de aula, que tirou todo mundo do ambiente do trabalho e você teve que se reinventar. É uma diferença muito grande, brutal, entre uma aula presencial e uma aula remota. Como jornalista, a gente gostaria que o senhor pudesse falar um pouco também da sua vivência nessa área do jornalismo, quanto que o senhor começou, por onde o senhor já passou, onde já atuou também. Veja bem, eu comecei o jornalismo na escola. Eu fazia o ensino médio lá em Brasília e o diretor da escola queria criar um jornal dos estudantes. E eu já tinha uma tendência natural, porque eu sou de uma família de jornalistas, meu pai era jornalista, meus irmãos eram os velhos jornalistas. Então, eu me ofereci para fazer esse jornal, sem entender nada de jornalismo. E comecei, fizemos o jornal e eu comecei a partir daí. Logicamente, isso aí despertou em mim a vocação para o jornalismo. E já depois de adulto formado, então eu fui trabalhar em dois jornais lá de Brasília, dois jornais de circulação lá em Brasília, o Correio Brasiliense, que é um jornal que circula desde 1960. No dia que Brasília foi inaugurada, esse jornal começou a circular. E está até hoje. E o outro jornal foi criado, posteriormente, o Jornal de Brasília, um jornal mais voltado para a área política. E também, depois, eu fui fazer um jornal lá no Senado, no meu local de trabalho. Eu sou servidor do Senado, trabalhava nessa área também de jornalismo no Senado, na revisão de textos dos discursos dos senadores da República, e na redação também dos projetos de lei. E então, eu fiz um jornal lá no Senado Federal durante alguns anos. E depois, uma revista de grande circulação em Brasília, chamada Revista Foco, onde eu trabalhei como colunista durante 17 anos. Eu diria para você, que você sabe muito bem que jornalista que é, que isso aqui, depois que você inocula no sangue o vírus do jornalismo, você não consegue mais se livrar dele, né? E mesmo hoje, depois desses anos todos, eu ainda, de vez em quando, me exercito escrevendo alguma coisa e tal. Mas é uma profissão fascinante, uma profissão perigosa, uma profissão que você enfrenta muitos desafios. Você vê que tem jornalistas que trabalham no front da guerra, né? Tem jornalistas que estão enfrentando situações mais adversas nesse momento que nós passamos de pandemia no Brasil. Mas é uma profissão que realmente fascina a quem exerce ela com dedicação, como eu tenho feito esses anos todos, viu? E como jornalista, qual é a observação que o senhor poderia fazer em relação, o senhor falou agora há pouco, da pandemia, desse momento que o país está vivendo, com esse número gigantesco de mortes, essa questão também da vacina. O jornalista está tentando, muitas vezes, fazer o trabalho, e muitas vezes é mal compreendido também, é hostilizado. Estamos vivendo um momento difícil também para a liberdade de expressão, né? Na verdade, o Brasil hoje vive um momento de conflito entre o negacionismo e a ciência, né? Então, o país está vivendo essa situação que já vem perdurando, já mesmo um pouco antes da pandemia. Mas veja bem, nada melhor do que você seguir o que a ciência recomenda, o que a ciência determina. E o que a ciência diz, no caso, para enfrentar a pandemia, que é uma doença nova, é uma doença que não tem remédio para ela, não existe remédio para curar a pandemia, não é? Então, a ciência diz que você tem que ter as precauções que os cientistas conseguiram, até agora, detectar. Ou seja, é o distanciamento social, é você ter a higienização das mãos, não é? E você evitar a aglomeração. Esses são princípios básicos para você enfrentar a pandemia. E, para se livrar da pandemia, a vacina. Não há outro caminho a não ser esse. Até porque todos nós sabemos, quem é pai principalmente sabe disso, que quando um filho nasce, a primeira providência do pai é registrar o filho. A segunda providência é vacinar o filho. Contra essas doenças que devastam aí a humanidade durante a sua existência. Então, a vacina, hoje, é o remédio que existe para se livrar dessa pandemia. Infelizmente, o Brasil não seguiu essa regra simples e básica recomendada pela Organização Mundial da Saúde, pelos cientistas, pelos médicos. Mais de 500 mil vidas que nós perdemos no Brasil, lamentavelmente, e temos que chorar isso todos os dias. E a gente não consegue nem ter uma visão, assim, de Brasil pós-pandemia. Vamos ter que aprender a conviver com o novo normal também. Exatamente, até porque pode ter certeza que a vida amanhã não será como ontem. Nós temos que conviver com esse vírus daqui para frente sempre. Essa vacina não acaba agora, quando você vacinar este ano, não. Essa vacina, com certeza, vai fazer parte da sua vida todos os anos, para que você não seja acometido pelo vírus da Covid. Então, se o senhor quiser comentar mais a respeito dessa sua visita, desse seu contato com a Câmara Municipal, com as autoridades também aqui do município? Olha, eu gostaria de dizer o seguinte, eu estive aqui em 2014, na criação da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Orofino. Participei da sua criação, o presidente, na época, era o vereador Camilo, a escola foi criada, e eu estou voltando agora, sete anos depois. E confesso, e disse isso, hoje de manhã lá na Câmara Municipal, que me surpreendeu, primeiro, as excelentes instalações físicas da Escola do Legislativo da Câmara. Em segundo lugar, a organização da Escola do Legislativo aqui da Câmara de Orofino. A forma com que os vereadores têm prestigiado essa escola, e a forma como ela é dirigida por um rapaz, um jovem, mas bastante anti-entusiasmado, chamado Adolfo Barreto, que está à frente da escola. E, principalmente, pelo prestígio que essa escola está tendo perante os estudantes, porque a Escola do Legislativo, ela não trabalha só para dentro da Câmara para capacitar seus servidores, não. Ela tem uma segunda função, que é trazer para dentro da Câmara a comunidade, a sociedade, os cidadãos, através dos seus programas voltados para a educação legislativa, para que os cidadãos conheçam como funciona o poder legislativo, qual é o papel do vereador, para que existe um vereador, para que a Câmara funciona como um instrumento da democracia, a Câmara como órgão fiscalizador do poder executivo, a Câmara como órgão legislador, criador das leis que regem a vida dos cidadãos. Então, a escola tem esse papel, e ela atua em programas de cidadania junto a estudantes de ensino fundamental, de ensino médio e de ensino superior. E envolvendo os estudantes, a Escola do Legislativo envolve também os professores, logicamente, envolvendo estudantes e professores, e envolve também os pais dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes. Então, a Escola do Legislativo tem um papel preponderante hoje na vida da sociedade, porque ela capacita os servidores do poder legislativo, e ao mesmo tempo, ela congrega dentro da Casa Legislativa, toda a sociedade, principalmente por meio dos estudantes, e de um instrumento valiosíssimo que hoje tem aqui em Minas Gerais, chamado Parlamento Jovem, que é uma instituição que envolve os estudantes para se iniciarem na política, na política como ciência, não na política como politicagem, mas ele entender o que é a política na vida dos cidadãos. Há quem discorde de se discutir política na escola, mas é necessário isso? Não a política partidária, mas a política como ciência, porque a política, ela faz parte da sua vida. Qualquer cidadão não vive sem a política. Política nós fazemos em casa, na nossa família, nós fazemos política no local de trabalho, onde nós laboramos, nós fazemos política na igreja que frequentamos, então a política faz parte, ninguém vive sem a política, e é essa política que a Escola do Legislativo tem feito junto aos estudantes, junto aos professores, junto às comunidades, às lideranças comunitárias, essa é a política, e fazendo também junto aos nossos agentes públicos, aos prefeitos, aos deputados estaduais, federais, senadores da República, ao presidente da República, essa é a política que deve ser feita. Essa é a política da democracia, e cá entre nós aqui, sem a democracia, imagine o que seria a nossa vida. E a gente gostaria que o senhor pudesse deixar aqui o contato para quem quiser conhecer mais sobre a associação, onde acessar, tem um site, tem um Facebook. A Abel, Associação Brasileira das Escolas do Legislativo de Contas, ela tem um portal chamado portalabel.org.br, qualquer pessoa pode acessar, não é, o portal abel.org.br. Estamos também no Facebook, também no Instagram, e temos aqui na cidade a Escola do Legislativo da Câmara, é só procurar a Escola do Legislativo, que lá na escola faz o contato direto com a nossa associação. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento e para também a criação de outras escolas do Legislativo em câmaras municipais, que a maioria ainda não criou a Escola do Legislativo. Nós, no Brasil, somos 5.530 e poucos municípios e hoje temos apenas 212 escolas do Legislativo funcionando em câmaras municipais. Então, a caminhada das mil léguas está apenas no começo e nós estamos indo em frente, porque nós queremos justamente isso, que cada brasileiro tenha consciência das suas obrigações, dos seus direitos e dos seus deveres e principalmente que os cidadãos brasileiros sejam um sentinela da nossa democracia, para que a gente não possa novamente mergulhar no universo de fuzil e de canhões. A democracia tem que ser igual escoteiro, está sempre alerta. Professor, agradecemos muito a sua participação aqui no Espaço Livre da Rádio Difusora e outras vezes que o senhor estiver na região, a nossa emissora estará de portas abertas. Olha, eu pretendo voltar a Orofino outras vezes por várias razões, mas eu vou dizer algumas que me encantaram aqui e eu comentei ontem lá na Câmara Municipal. Primeiro, eu encontrei uma cidade limpa, é gostoso circular nas ruas aqui de Orofino. Encontrei uma cidade bem sinalizada, encontrei um trânsito educado, os motoristas de Orofino me surpreenderam, eles param na rua para você atravessar, isso é civilização, isso é, você fica impressionado quando você vê a máquina cedendo ao ser humano, não é? isso eu verifiquei aqui e principalmente a cordialidade do povo. Mas gostoso mesmo aqui do Orofino, que eu não canso de falar e estou levando lá para Brasília, é o café aqui da cidade. Uma maravilha, viu? Um grande abraço para todos, muito obrigado, estamos à disposição na nossa Abel. O Espaço Livre de hoje entrevistou o presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e Contas, professor e jornalista, Florian Augusto Coutinho Madruga. A seguir na Difusora você fica com o Rádio Serviço e em seguida Paulo Henrique chegando com o programa Vale Tudo. Para você, boa tarde, continue na Difusora.